Sr. Presidente, para um rápido resíduo... Nós temos aqui sete companheiros inscritos para fazer um breve resíduo, mas são sete, né? E temos o líder Rubens Bueno inscrito. Então, eu chamo para atribuir o deputado Rubens Bueno, enquanto isso, deputada Jandira Fergali, deputado Fernando Ferro, Francisco Chagas, Benjamin Maranhão, Paulão João Campos e Henrique Fontana terão o seu minuto garantido antes de a gente iniciar a discussão do Código de Processo Civil. Jandira Fergali. Muito breve, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, sustentar, apoiar e parabenizar a iniciativa da deputada Jandira Moraes como coordenadora da bancada feminina no Congresso, na Câmara dos Deputados, e dizer que nós vamos reforçar no nosso Estado o lançamento da campanha Mulher Tome Partido. Em segundo lugar, presidente, é assumir aqui a cobrança, junto com outros parlamentares que já o fizeram, de colocar em pauta o projeto dos agentes comunitários de saúde. No momento que se debate a atenção básica neste país, através da medida provisória Mais Médicos, nós que conhecemos o sistema de saúde brasileiro, podemos dizer que é impossível ter sucesso no Mais Médicos sem agentes comunitários de saúde que sustentam na ponta a atenção básica. Então, ou tiramos a urgência do Código de Mineração, ou fazemos outra forma de garantir a aprovação da lei dos agentes comunitários de saúde. Muito obrigado, presidente. Palavra do deputado Francisco Ferro. Fernando Ferro, desculpe. Senhor presidente, esse 11 de setembro é uma data que marca um momento sinistro da história da América Latina. O golpe militar no Chile em 1973, que resultou na morte do presidente Salvador Allende. Todos nós, ao longo desse tempo, aprendemos que a luta dura da esquerda latino-americana teve na experiência chilena o início de uma retomada do socialismo democrático, um debate sobre socialismo e democracia.